Fala minha gente, beleza Pura? Esse é The Long Journey Home, eu sou o Coqueiro e a gente vai recomeçar a nossa aventura, porque na primeira vez eu não estava bem preparado e é claro que eu morri, agora eu estou com um pouquinho mais de experiência, vocês podem até ver aqui embaixo, eu estou com dois problemas já resolvidos, dois problemas 2%, 20% do tipo de nave de encontro, então já tem uma certa experiência no jogo, vai dar para a gente curtir um pouco mais, vamos recomeçar, agora eu queria escolher uma tripulação especialista, alguns cientistas, por exemplo esse cara aqui é botânico, acho que da primeira vez eu escolhi ele, esse aqui é um executivo, não vou levar, o civil é um observador, fisiciano teórico, pode ser, pode ser, pode ser, vai pela função, esse aqui é planejador de missão, pode ser também, esse é um cientista, esse aqui temos um astronauta, que não é ruim também, um astronauta, nós estamos, a nossa nave é uma nave de ciência, é bom a gente lembrar disso, né, vamos levar um cientista então, engenheiro, piloto de teste, arqueólogo, são várias escolhas boas, né, vamos deixar, vamos levar arqueóloga, vamos levar o cientista, vamos levar o mission planner, talvez não, né, talvez o astronauta no lugar da, mas esses itens aqui, eles são usados só uma vez, não são tão bons, eu acho, bom, a gente tem muito para descobrir no jogo ainda, certamente essa não vai ser a nossa última missão, vamos usar a Ulisses mesmo, vou botar aquelas cores que a gente escolheu na primeira vez, ficou legal, e vamos usar o mesmo Lander, o Cid, vamos usar outro, vamos usar outro Cid, não tem problema, né, quem quiser jogar o mesmo, pode jogar, Fair Escape, tá aí, Start, agora a gente não precisa aprender o básico, a gente já viu, a gente já viu o início da missão e tudo, quem quiser dar uma olhada, eu vou até cortar para a gente aproveitar melhor o jogo, quem quiser dar uma olhada nisso, tem o primeiro vídeo, né, então a gente está perdido no espaço, como a gente viu no primeiro vídeo, e a gente está a essa distância da Terra, a gente vai ter que encontrar o caminho de volta, né, ele já meio que mostrou, a gente tem que conseguir chegar lá, bom, já tem um planeta de cara para nós, vamos ver se a gente consegue manobrar de boa nele, usar a criatividade, não, a gravidade do planeta para, né, para a gente não gastar muito combustível, tudo isso é importante, agora a gente usa o piloto automático, e o piloto automático nos coloca em órbita automaticamente, é claro, nesse planeta nós temos Iron, em comum, opa, tem um alienígena querendo falar com a gente, e vamos ver qual é, vamos ver qual é, de repente é uma missão, são as mesmas plantas, né, do primeiro episódio, nem sempre os encontros são os mesmos, Vini Consensus Mensagem, Nova Raça Adicionada, ok, hum, yes, hum, hum, eles estão apontando um planeta nesse sistema, então a gente vai, vai meio que levar eles lá, né, ok, a gente vai ter que, na verdade, ir lá para trás, o planeta está indicado aqui, ok, dar a direção certa, usar a criatividade, sismico, a criatividade, a gravidade do planeta, essa é a direção, eles já estão indo para lá, né, vou andar devagar para não gastar combustível, a gente não pode, o combustível é só para acertar a nave, a nave vai, de boa, sozinha, né, no espaço, sem gravidade, uma travadinha, tomara que não trave completamente, voltou, de boa, vamos acertar um pouquinho, nossa trajetória, já estamos quase chegando, um pouquinho distante desse planeta, né, que eles escolheram, essas plantinhas, então eles que estão indicando, o planeta está indicado aqui, a gente está chegando junto, eles meio que não conseguem entrar no planeta, a gente vai ter que ajudar, eles de alguma forma, né, ajudá-los, ó, o planeta é grande também, o planeta é bem grande, tem bastante gravidade, vamos botar nosso piloto automático, ótimo, planeta do Vini Consensus, muito bem, vamos dar uma olhada na nossa nave, vamos dar uma olhada na nossa nave, a gente nem visitou outro planeta, poderíamos ter visitado, já estávamos lá, vacilei, mas tudo bem, no lander, no quarters, vamos ver quem vai pilotar o lander, o botânico, está pilotando o lander, então a gente vai aterrissar, com o botânico, ok, a gente vai fazer uma aterrissagem com ele, muito bem, planeta, aterrissagem, vamos ver se a gente consegue resolver essa missão, no planeta, eu acho mais legal usar o controle, mas mesmo assim, a gente vai bater, vai bater, tem jeito, é bom não extrair nada do planeta, já que a gente tem uma missão a fazer, eles às vezes ficam nervosos, se você extrai os recursos dos planetas deles, vamos ver se a gente consegue chegar, na aldeia deles, no caso, opa, mais uma batida, isso não é bom, tem que evitar, vai ser bem difícil a aterrissagem, no lugar que eles querem, uma aterrissagem complicada, a gravidade do planeta é alta, é muito alta, por isso que a gente bateu na queda, merda, pronto, ok, vamos visitar, vamos ver qual é, Vini Consenso, atualmente, uma grande árvore, uma cidade, né, conecte-nos com Vini Consenso, take, seja bem-vindo, ta, 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 aham, request assistance, to quit guests, aham, to, aham, acho que eles estão dando um presente para eles, né, para nós, pegamos uma pessoa, pegamos uma pessoa, na verdade, nós temos um passageiro a mais, interessantíssimo, a gente pode fazer umas perguntas para eles também, né, ok, to dando uma lidinha, aham, ele fala meio que, ele fala diferente, é uma planta, bom, eu acho que solar radiação, acho que isso aqui vai proteger a gente da radiação solar, para começar a espalhar a luz, estamos com um passageiro, não podemos extrair nada nesse planeta, não é bom, senão eles vão nos tornar, eles vão se tornar inimigos da gente, a gente está com um passageiro novo no lander, o lander que sofreu alguns, alguns, algumas avarias, né, a gente vai ter que ver isso também com calma, ok, vamos dar um look na nave, então agora a gente tem outro passageiro, laboratório, emite static charge, aham, eu estou pensando se eu poderia ensinar ele a tocar guitarra, ela pode comunicar, eu posso tentar uma informação desse alienígena, seria legal o botânico, mas não, bom, na planta, acho que o botânico pode fazer alguma coisa, ninguém pode fazer nada, ninguém pode interagir com ela, conecta, us to vine consensus, ela nos conecta com essa outra, raça que a gente descobriu, e com esse, a gente pode tentar comunicar com ele, bom, acho que não vai ser uma ideia ruim não, o alien wants to go home, nós temos umas coordenadas agora, que são a, a, a localização da casa dele, ele quer ir para casa, tá ok, perfeito, vamos dar uma olhada nos nossos recursos, o Lander sofreu algumas avarias, vamos dar uma consertadinha nele, a nossa nave está inteira, né, a gente precisa de um pouquinho de combustível, tem que manter sempre o combustível no alto, a gente precisa de mais recursos, na verdade, ok, esse planeta a gente não vai colher nada, né, porque é o planeta dos, das plantinhas, né, vamos, vamos voltar naquele planeta que a gente, que a gente saiu, que a gente estava, né, deveria ter ficado lá, vamos ver se a gente faz uma coletazinha nesse planeta, tem que ser com calma, tem que ser com calma, não adianta correria, na verdade, passei e muito, tentar entrar na, na gravidade dele, gasta muito combustível essas manobras, gasta muito combustível, volta aqui, filhão, abre um pouco, e já está de boa, nosso computador vai acertar a órbita, pronto, acertar a trajetória, e entramos em órbita, ok, nós temos ferro aqui, nesse planeta, né, vamos catar, vamos catar um pouquinho de ferro, eu não vi a gravidade do planeta, não parece muito intensa não, né, nosso lander já, já não vai cair, tem umas plantas aqui também, né, vamos conversar com elas, vamos ver qual é, a gente vai ter que catar o minério, de qualquer forma, ótimo, perfeito, bela aterrissagem, eu estou olhando a era, a área, estou vendo algumas peças de coral, tá, 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 o vento está dançando, uma bonita música, vamos dar uma explorada, eu descobri uma interessante planta, aham, sim, nome científico de Paranóquia falcata, traga para a gente, mais uma planta, Paranóquia falcata, fantástico, então nós já temos algumas plantinhas, é, é porque a gente trouxe o botânico, né, lembrando que a nossa nave, é uma nave de ciência, é uma nave de guerra, né, tentar aterrissar aqui da melhor maneira, ótimo, agora a gente faz uma escavaçãozinha, e a gente coleta ferro, não pode deixar ele até o último nível, ó, já deu um estouro danado, bom, já está bom, já está nice, acabamos nosso serviço no planeta, vamos meter o pé, já temos uma planta, já extraímos alguns ferros, né, mas, mas um pouco ficaria arriscado, ó, aí, foi bom, foi bom, foi boa, essa nossa, esse nosso pouso, né, vamos ver os recursos que a gente escolheu, ferro, ferro tem nível 3, interessante, o lander, vamos ver se a gente corrige ele um pouco, conserta ele um pouco, aqui está de boa, vamos, nós temos bastante minerais, nós só não temos, é, combustível, isso é preocupante, isso é preocupante, vamos dar uma olhada no laboratório, ele certamente vai ter alguma coisa, eu poderia, eu poderia fazer alguma medicina com isso, se nós tivermos sorte, ele pode comer, o espírito científico me pergunta, e ela comeria também, bom, comer não, vai, vai, vai extrair alguma coisa, adquirimos gel, ótimo, ótimo, ele está bem de piloto do lander, né, ele está bem, por enquanto ele está bem, se for o caso a gente troca, por enquanto está, tranquilo, né, está de boa, vamos dar uma olhada nos planetas, tem mais um, e tem um cinturão de asteroides também, para a gente visitar, botar na direção certa, a gente poderia deixar o sistema também, mas, é importante a gente pegar um combustível agora, né, seria importante, manobrinha, ainda não estão perfeitas as minhas manobras, tem que melhorar um pouco, tem que melhorar bastante, olha aí, mais uma vez, perdi a trajetória do planeta, agora a gente acerta, se tudo gasta combustível, tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, agora a gente acerta, computador, finaliza, pronto, ótimo, hidrogênio, gás comum, então a gente, é um planeta, bom para nós, vamos dar uma, vamos dar uma, dá uma olhada, né, vamos dar conferida, tentar estabilizar ele, está difícil, ai, quase, se não fosse essa montanha, eu quero o gás, direto no gás, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido, pode dar esses moles, a gravidade é média, né, é bom, agora vamos de boa, vamos coletar esses gases, a coleta de gases, é uma operação, tanto, quanto delicada, a gente tem que ter, pode dar mole, quero mais, quero mais, hidrogênio, não é um gás, muito forte, eu acho, mais um, mais um, mais um, fuel warning, acho que não vai dar não, não vai dar não, vamos meter o pé, já, já foi alguma coisa, já foi alguma coisa, colhemos alguns, alguns hidrogênios, o que, já vai dar para a gente, abastecer a nossa nave, né, o ideal é colher mais, nosso lander tem, uma boa capacidade, ih, dei mole, dei mole, não era para fazer isso, pertei o botão errado, pertei o botão errado, mas bom, vamos tentar colher mais hidrogênio, vai, colher mais hidrogênio, a gente podia colher outras coisas também, de uma danificada na nossa nave, né, isso não é bom, isso nada bom, tem que tentar consertar daqui a pouco, quase que foi uma bela aterrissagem, perfeito, escolher um pouco, desse item, fósforo, fosfato, não sei, tá bom, vamos meter o pé, podia colher mais um, mas tá bom, podia colher metal também, tá bom, tá bom, vamos dar uma olhada nos recursos, apertar o botão certo dessa vez, tá aí nosso lander, sofreu algumas avarias, e se a gente conserta isso também, né, recursos, ótimo, temos bastante hidrogênio, vamos começar a botar, pronto, e aqui nós temos, ótimo, tá ótimo, tá ótimo, dá pra gente botar até mais combustível, tá perfeito, isso aqui podia passar, passar pra cá, né, seria interessante, mas tudo bem, é, tá nice, tá ok, perfeito, tem nossas plantinhas, bom minha gente, eu vou ficar por aqui, esse gel cura, algumas, algumas, avarias, né, dos nossos pilotos, a gente pode curar já esse, se a gente quiser, ok, vou ficar por aqui, estou aguardando as dicas e conselhos de vocês, pra gente continuar essa nossa aventura, agora sim, a gente está em boas condições, valeu minha gente, um beijo, um abraço, e até a próxima, fui, e aí, tchau, tchau, tchau,